Ah, eu estou ligado no mundo fashion da Bandeirantes. Oi, eu sou Gisele Nasser e estou ligada no mundo fashion da Band. O make-up para Gisele Nasser é muito bonita, ela é uma mulher bonita, ela tem uma boa pele, a 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 pele, algo que é muito contemporâneo, só para algo emocionante.